Eu quero lhe apresentar o maior carnavalesco de todos os tempos, nunca ninguém superou esse sujeito, ninguém nunca fez tantas coisas como ele, seja no carnaval ou fora do carnaval, porque ele não precisa do carnaval, o carnaval é quando ele extravasa mais do que o normal, tudo que ele sabe, pode e quer fazer, mas ele também age fora de época, eu apresento a vocês o maior carnavalesco de todos os tempos, o seu coração, sim, o coração humano, e quem diz isso não sou eu, o próprio Senhor Jesus disse assim, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, agora vai anotando aí, vai anotando aí do que está dentro, o que está dentro do seu coração, do meu coração, do coração humano, ele não restringiu, ele disse que é o coração humano a fonte de tudo isso que ele vai falar agora, então é do coração do interior, do coração dos homens que saem os maus pensamentos, os adultérios, então parece que ele está descrevendo aí uma lista de incidentes nesta época de carnaval, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza que é a ganância, o apego ao dinheiro, a obsessão por dinheiro, as maldades, o engano, a dissolução que é a suspensão de toda moral, de todos os freios que o ser humano tem, a dissolução, a devassidão, a inveja, a blasfêmia, a soberba que é o orgulho e a loucura, e o Senhor Jesus fortalece dizendo, todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem, então tudo que nós vemos durante o carnaval, nada mais é do que uma expressão do que está dentro do coração do homem, o que está dentro dessas pessoas e que nesta época elas têm uma desculpa perfeita para colocar para fora, já que não há condenação, não há freio, pelo contrário, a celebração de todas as obras da carne, todas as obras da carne são celebradas nesta época, então as pessoas, o coração delas tem o perfeito álibi, o perfeito, a perfeita justificativa, não, eu fiz porque era carnaval, não, eu fui porque era carnaval, não, eu me envolvi porque era carnaval, então é a perfeita desculpa das pessoas, mas não se engane, você não deve olhar para as pessoas que vão pular o carnaval, que vão curtir o carnaval e dizer, olha que povo devasso, olha que povo isso, que povo aquilo, porque o que está dentro deles é o mesmo que está dentro de você, é o mesmo que está dentro de mim, o coração, a mesma coisa, a diferença entre nós é que eles extravasam o que está no coração e nós talvez tenhamos um pouco mais de freio, mas o coração é o mesmo, é o carnavalesco, é o coração que quer tudo isso que o Senhor Jesus relatou aqui, então, o que isso traz de lição para nós? Primeiro, nós não estamos aqui e nem devemos julgar as pessoas que estão curtindo o carnaval, não devemos julgar essas pessoas, porque muitas delas nem sabem o que elas estão fazendo, elas nem têm noção, elas não têm a noção, como nós temos falado, que carnaval é coisa espiritual e a maioria das pessoas cai ingenuamente na ideia, na propaganda enganosa, vamos curtir, é festa, é tempo de alegria, é alegria, etc, etc, então elas nem pensam, porque o coração não pensa, a não ser que sejam maus pensamentos, o coração ele quer saber de sentir, então ele quer curtir a música, ele quer beber, ele quer beijar, ele quer pegar, ele quer ficar, o coração quer tudo isso, então as pessoas estão dando vazão ao seu coração porque o mundo diz para elas, siga o seu coração, olha que conselho absurdo, olha que conselho absurdo que o mundo dá para as pessoas, e o próprio satanás dá para as pessoas, siga o seu coração, Jesus está falando aqui que o coração é o principal, o pior carnavalesco de todos os tempos, que traz a destruição para a vida das pessoas, e o mundo diz, o diabo diz para as pessoas, siga o seu coração, quer dizer, em outras palavras, se você seguir seu coração, você vai acabar exatamente no inferno, você vai acabar exatamente lá, no inferno, esse é o pensamento do mundo, então as pessoas vão seguindo o coração e elas sem nem saberem que estão caminhando para o abismo, caminhando para o buraco, quando elas menos percebem, não tem mais chão debaixo dos pés e elas caem, então nós não devemos julgá-las, devemos procurar compreender, devemos procurar ser luz para essas pessoas, mostrar para elas ao invés do que elas estão fazendo, mostrar que há um outro caminho, que há uma outra vida, mas, repito, com esta informação, entenda, não julgue as pessoas, e não esteja tão seguro sobre você mesmo, de que você não seria capaz de fazer as mesmas coisas, dadas as devidas circunstâncias, porque o coração que está dentro delas, que estão vivendo tudo isso que estamos vendo por aí, e vamos ver muito mais nos próximos dias, escreva o que eu estou lhe falando, escreva o que eu estou lhe falando, que você vai ver muitas mais notícias de tragédia, de morte, de desgraça, de morte estúpida, de coisas assim que poderiam ter sido evitadas, infelizmente nós vamos ver e ouvir falar dessas notícias nos próximos dias, mas, não somente isso, saiba que dadas as certas as devidas circunstâncias, se você não guardar o seu coração, não vencer o seu coração pelo Espírito, pelo seu Espírito conectado com o de Deus, você seria capaz de fazer as mesmas coisas, você e eu, não confie, por isso a palavra de Deus diz e nos alerta, maldito homem que confia no homem, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então você não conhece o seu próprio coração, eu não conheço o meu próprio coração, nós temos ideias, Jesus nos deu aqui algumas dicas, ele já falou que nós dormimos com o inimigo todas as noites, nós dormimos com o inimigo, mas nós não conhecemos 100% o nosso coração, então não sabemos o que está ali dentro, por isso qual é a atitude, qual deve ser a sua atitude com respeito a esse carnavalesco que está aí dentro do seu coração, dentro da sua alma, a sua atitude tem que ser sempre vigilância, vigilância, atitude de vigilância, de olhar e vigiar qualquer movimento estranho do seu coração, qualquer inclinação que o seu coração começa a dar para um lado errado, você já, opa, o seu espírito ligado em Deus, a sua mente ligada em Deus, já tem que dizer, opa, peraí, isso aí não está certo, e você vai então, corta, você poda, você fecha, você empurra de volta esse sentimento, essa inclinação do seu coração, você começa a sentir, por exemplo, uma raiva que não passa, é uma raiva que dá no momento, aí daqui a um pouquinho você volta naquela raiva, você vai dormir, ainda está com raiva, você acorda de manhã, está com raiva daquela pessoa, seu coração, seu coração está se inclinando para um lado ruim, daqui a pouquinho essa raiva vai virar ódio, vai virar mágoa, vai virar amargura, você tem que cortar, cuidado, o seu coração começa a olhar, você talvez está com um problema no seu casamento, e aí, sabe, o clima está ruim entre vocês, não há intimidade entre vocês, não há amizade, não há clima bom, você está naquela carência, bate aquela carência, seu coração começa a falar assim, olha para o lado, olha para o lado, olha para aquela pessoa, ela te olha diferente, ela te admira, como seu marido não te admira, como a sua esposa não te admira, vai lá, dá um oi, manda uma mensagem, vai lá, arruma uma desculpa, qualquer desculpa, só para você estar lá, o seu coração começa a pedir isso, vigie meu caro, vigie minha cara, porque o adultério começa assim, o adultério não começa na cama, o adultério começa no pensamento, no coração, está aqui escrito, primeiro da lista, aliás, segundo da lista, primeiro, são os maus pensamentos, que dão luz, a tudo mais, todos os outros problemas, começam com os maus pensamentos, então você tem que vigiar o mau pensamento, vem o mau pensamento do adultério, e a sua carência faz você justificar, poxa, mas eu estou tão carente, poxa, mas aquela pessoa me faz sentir tão bem, então, seu coraçãozinho carnavalesco, que busca o adultério, que busca tudo de ruim, começa a justificar, e começa a pedir para você, vai lá, vai lá, fala um oi, vai lá, vai lá sentir o perfume dela, vai lá, ouvir a voz dele de perto, meu amigo, minha amiga, não se esqueça, que a origem, de todos os piores carnavais da história, está dentro de você, está dentro de mim, está dentro da gente, então não pense que o carnaval está do lado de fora, do lado de fora, é só a expressão do que está do lado de dentro, então cuidado, e não esteja tão confiante, de que você não faria algo, que você vê os outros fazendo, e talvez até julgando-os, porque o fazem, vamos manter o nosso coração, debaixo do controle, do domínio completo do Espírito Santo, e a única forma, que a gente pode fazer isso, é com o nosso espírito aliado, ao Espírito de Deus, a nossa mente aliada ao Espírito de Deus, a mente de Deus, somente a mente ligada, à mente de Deus, é capaz de dominar, o coração, se você assim viver, então, nunca você vai cair, vítima dele, se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém, que vai ser ajudado, por essa mensagem, passe adiante, e se você ainda não inscreveu, aqui no canal, inscreva-se agora, até a próxima, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,